Pagando eu pelas estradas da vida Achando eu que sou forte o suficiente Para vencer as batalhas da vida Com as armas da lógica da vida E quando vejo, estou no chão Vem o pranto desilusão Eu preciso da sua mão Pois sem ela eu estou no chão Segura em minha mão Segura em minha mão Sozinho ou você está no chão Segura em minha mão Segura em minha mão Sozinho ou você está no chão Segura em minha mão Aquele que esteve a mão direita de Moisés Dividindo as águas Diante de todos Que pegando na mão da menina Ordenou Talita com mim Aquele que esteve a mão direita de Moisés Dividindo as águas Dividindo as águas Diante de todos Que pegando na mão da menina Ordenou Toda lida com mim É o mesmo de ontem É o mesmo de hoje É o mesmo do amanhã E eternamente E eternamente E eternamente E eternamente E eternamente Segura em minha mão Segura em minha mão Sozinho ou só cê está no chão Sozinho ou só cê está no chão Segura em minha mão Segura em minha mão Segura em minha mão Sozinho ou só cê está no chão Sozinho ou só cê está no chão Segura em minha mão Sozinho ou só cê está no chão 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 Obrigado.